Pode abrir a câmera, porque a Mari Verdana está chegando com as nossas convidadas. Exatamente, Caio Espírito. Olha o tamanhão dessa pessoa. Olha que lindeza. Coloca aqui na 3, diretor, só pra gente mostrar. Calma, Mari Verdana. É que eu estou assim, ó, vibrando. Olha, dá a mão aqui pro tio. Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Ah, meu Deus do céu. Pode voltar, diretor. Ah, Sofia. Vamos agachar aqui com a Sofia. Tudo bem, Sofia. Você veio com quem? Com a vovó. Com a vovó. Agora sim, Mari, apresenta pra nós quem é a vovó. A vovó é a Anitta, né, Anitta? Anitta. Anitta comprou lá na... Hã? É o quê? Anitta. Anitta está falando o nome da vovó. É a vovó Anitta. Anitta comprou na Panorama materiais de construção Israel Espíndola, não é mesmo, Anitta? Isso mesmo. Está construindo, reformando? Eu estava reformando. Nem foi eu que foi o pedreiro que foi lá e comprou um saco de cimento. É? Olha, e colocou o seu nome. Aí minha filha cadastrou. O nome do pedreiro? É, acho que é de Ilson. O Ilson? É, seu Ilson. Ô, seu Ilson. Olha aí. Olha, seu Ilson. Deu sorte. Não. Não avisou? Mas vai avisar. Vou. O homem é do homem do pé quente? É. Fez a compra, a nota fiscal. E a tua filha foi lá fazer o cadastro? Ela foi feita o cadastro. Olha que bacana, gente. Lembrando que quem está construindo, reformando, aqui na promoção só anda Pekin, que tem várias empresas parceiras que vocês podem estar comprando aí e concorrendo a R$500,00 que está aqui no meu bolso. Você já queria levar para casa. Anitta, você é moradora de qual bairro? Vila Alegre. Lá na Vila Alegre. Olha aí. Não estava esperando esse dinheiro? Estava. Vem numa boa hora. É? Não, mas estava esperando ou chegou em boa hora? Chegou em boa hora. Quando você soube que você foi sorteada? Sexta-feira eu estava assistindo o programa. Viu? Assistindo? Eu assisto todos os dias e eu ia soar. Nozes? Olha. Olha aí. Viu, dona Isa? Ninguém assiste. Olha só. Anitta. 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 A Sofia. A Sofia. A Sofia. Você assiste a gente? Sim. Você me dá um abraço? Segura aqui, Mário Verde da Pé. Seguro. Você dá um abraço no tio? Ai, meu Deus. Ela que manda aquelas fotinhas com a roupa do Corinthians. Ela fala, eu mando você. Ai, que abraço mais gostoso. Você é muito linda. É a Sofia. É a Sofia. Você já falou. É a Sofia. Ô, Sofia, olha ali, ó. Aquela menina, ela não entendeu. Fala para ela de novo lá. Seu nome. Fala para ela. Aquela menina não escutou direito seu nome. Fala para ela o seu nome. Como que é? É a Sofia. É a Sofia. É a Sofia. Dá um tchau ali naquela câmera, Sofia. Ó, dá tchau ali naquela câmera. Aê! É que gracinha. Pronto, Mário Verde. Agora sim. Segure. O dinheiro. Não, o dinheiro é da Anitta. Ah, o dinheiro é da Anitta. É, já está querendo levar seu dinheiro, Anitta. Na hora dá certo. Anitta, olha. 100, 200, 300, 400. Sofia, você quer também? 500. Já sabe o que eu ia fazer com o dinheiro? Já. Ah, pagar meu cartão de crédito. Olha aí, ó. Pagar o cartão de crédito. Gastou na construção, né? Aham. Não, tá isso. Aí, tudo bem. Ah, então. E a construção? Porque certas pessoas aqui gastam cartão assim como se... Ah, é mais um plus do meu salário. De quem será que você está falando? Não sei. Não sabe, né? Anitta, obrigado pela audiência. Obrigado por você ter participado. Só dá um recadinho para aquele pessoal lá de casa, lá. Para eles participarem. Para eles participarem. A gente participa. Eu não acreditava que eu ganhava e acabei ganhando. Já é a segunda vez que eu ganho. Pega a Sofia que está indo com 100 reais. Olha a Sofia indo embora com 100 reais. Você não vai dar tchau, Sofia? Tchau. E ele, ó. Vem aqui, vem aqui. E o meu abraço? Vem aqui, vem aqui. Ai, meu Deus do céu. Deixa a Sofia hoje. A Sofia trabalha com a gente. O dinheiro do tio, obrigado. Fala, não, tio, esse é meu. Até a Sofia. Quantos anos tem a Sofia? Fala, Itatsu. Dois. Dois aninhos. Dá o dinheiro para o tio. Fala, não, é meu. Obrigado. É seu? É. E você de casa, não querendo aqui, então, né? Pois é. Sofia e Anitta estão levando tudo, olha. Mas ainda tem tempo de participar. Quer mandar um abraço? Manda um abraço para minha filha, Patrícia e a Pâmela. Patrícia, beijo. Pâmela, beijo. Beijo para vocês. Será que ela já comprou o seu presente? Eu acho que já. A Sofia é filha da Pâmela ou da Patrícia? Da Patrícia. Da Patrícia. Tem mais netos? Não, só ela. Só a Sofia? Só a Sofia. É, Sofia, que reina, hein? Reina na casa. Casa de voa tão bom, né? Ah, coisa boa. É, apaguei. Fica aqui com a gente. Fica aqui, a gente vai chamar o intervalo. Fica aqui, porque no próximo bloco, Dona Mari Verdã tem. Tem. Ou se tem. Tem. Tira. Não, deixa. Deixa. Deixa a Sofia aqui com a gente. Deixa a Sofia aqui com a gente. Não vai mais embora. Vai trabalhar com a gente hoje. Com a gente. Eu acho bom. Vem aí, pulseira de prata.